Vou fazer manutenção, bem sujinho né, né, aqui essa placa aqui né, aqui no caso é o espelho né, tá oxidada, vou trocar ela, eu tenho ali, eu acho que tem alguns desses espelhos guardados ali, vou botar uma bonitinha aí, brilhosinha, e bastante sujo, tá esquentando muita fonte aqui, o processador também tá esquentando tudo, tá bem muito quente, mas de fato, o que aconteceu com esse computador, qual o sintoma, né, tentaram atualizar ele do Windows 7 para o Windows 10, e aí o computador já tá com isso, né, sujo, esquentando, então o computador automaticamente vai ficar mais lento, e eu observei que o Windows 7 que tava chegando pelo jeito, né, atualizaram ele, quando se atualiza ele não apaga nada, né, não tira os programas e tal, e aí eu consegui acessar, mas muito difícil, tá bem bugado, tá assim, você não consegue navegar no computador realmente, tá bugadão mesmo, mas dá pra perceber que o Windows 7 que tava chegado já estava com problema, o Windows 7, ele na verdade, ele não deveriam ter atualizado esse computador, deviam ter formatado ele, dá pra ver, ele tá com mais de um antivírus, né, um deles, o Avast, tá com duas versões diferentes, tem instalado Toubar, Baidu, né, que são esses programinhas que fazem, eles se instalam no seu computador pra fazer propaganda, né, e ficam rodando ali, consumindo memória, processamento, né, espaço, e aí bugou tudo, né, e aí ele veio pra cá, pra isso, eu já vou fazer a formatação nele, né, primeiro eu vou ter que tirar o HD, se eu não consigo fazer backup nesse computador nele próprio, eu vou tirar o HD e vou botar em outro computador pra fazer um backup, depois vou trazer pra cá, vamos formatar direitinho, e já instalar o Windows 10 atualizadinho, bonitinho, funcionar, pra deixar funcionando direitinho, beleza, e claro, vamos limpar isso aqui, depois vamos ver se eu limpio, o importante é limpar dentro da fonte, né, bem importante fazer a limpeza da parte interna aqui da fonte aqui, tirar ela, trazer ela aqui pra fora, abrir e limpar a fonte, limpar o fã, o cooler, aquilo, lubrificar aqui no meio, é isso aí. E aí galera, continuar montando aquele computador, acabou que eu tive que tirar tudo, tava muito, muito, muito sujo, tirei tudo, né, aí foi limpo aqui, tudinho, toda a superfície, além da placa, óbvio, é, eu tenho outra aqui, eu vou, vou trocar, essa base de cooler, porque essa aqui ó, tá com duas travas quebradas, né, parece, uma coisa, tava com uma cola aqui, né, tava até com um pouco de cola, não sei, parecia ser, né, ou o plástico, parece que derreteu, né, já tá esquentando muito também, esses plásticos ressecam, né, tá muito, então eu troquei, né, não encaixava ainda, essa tá com as travinhas, bem melhorzinha, vai segurar melhorzinha, não vai afastar e, pra não, não vai dar aquecimento, vou plantar, e aí galera, não sei se, aí ó, no vídeo tá bem visível, agora como, mas dá pra ver a diferença, ó, mesmo, bem mais limpo, aí esse, esse cooler aqui, esse conjunto, né, eu botei um outro que eu tinha ali, e esse, ele tem uma diferença daquele, que esse aqui ele é mais rebaixado, ele é mais moderno, ele não é tão grandão quanto aquele, é mais rebaixadinho, entendeu, deu uma organizadinha nos cabos, vou organizar melhor ainda, né, tem alguns, os cabos que deu, eu passei por trás, né, mesmo não sendo um computador que vai ter uma tampa de acrílico, com um computador gamer, lá do tipo, mas, eu gosto de organizar os cabos, deixar organizadinho, né, porque isso ajuda o ar circular melhor dentro do cabinete, né, e não corre risco de prender no fã, ó, troquei a, troquei aqui ó, a, esse espelho aqui, tava aquele, tava bem bem, escuro, bem oxidado, agora esse, já tava, tá brilhando esse, a fonte também limpa, HD já foi feito backup, foi limpo, também foi limpa a placa do HD também, tava algumas oxidações na placa, e é isso aí, agora vamos partir pra formatação, e aí pessoal, fazer a maior atenção assim no computador aqui, e olha só, o que tem nesse computador, uma coisa que já vi muitos técnicos que fazerem aí, eu não faço isso, não costumo fazer esse tipo de coisa, e não entendo ainda porque o pessoal faz, né, que eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, deixa eu ver se eu pego um outro celular, pra poder, tiver mais luz, aqui no conector SATA, esse conector SATA aqui, a próxima, a bateria, tem cola ali, botaram cheiro de cola cola ali, é agora, tá bem dura aquela cola ali, tá atrapalhando agora fazer a conexão nesse conector SATA aqui, o computador tem dois SATA somente, o computador mais antigo, e tava, tava usando um HD SATA, né, e agora eu preciso colocar um drive de DVD SATA, que ele tava usando um IDE, vai colocar um drive de DVD SATA, mas aí, cola ali, tá bem difícil, e o pessoal aí, galera, evita de fazer isso, ah, o cabo tá frouxo, não sei o que, troca o cabo, é, ou, eu vou mostrar pra pessoal como faz, tem como você apertar um pouquinho, sei que é de plástico, resseca, mas apertar um pouquinho o plástico do conector SATA, né, aqui ó, se apertar um pouquinho aqui, ó, se tiver, às vezes, esse aqui tá meio, tá meio largo demais, tá arrombado isso aqui, né, se aperta um pouquinho, põe no lugar ali, apertando, ele fica, isso aqui não foi feito pra colocar cola, conector nenhum dentro do computador, vou ver se também o pessoal tem cabo da fonte, também, assim, no HD com cola, nada que foi feito pra se colocar cola, e foi feito pra encaixar, se tá ruim, tem que trocar, não é fazer, não fazer esse tipo de serviço colocando cola, beleza? É isso aí, fica a dica aí, evite usar cola no computador, serviço de boa qualidade, é, sem cola prendendo o conector, e aí pessoal, concluindo o vídeo aí, desse computadorzinho aqui, beleza? Tá pronto aí, vai ser entregue ao cliente, ele precisa ser um computador mais antigo, tipo, é, teve que usar aí o Windows 7, né, não foi possível colocar o Windows 10, mas tá aí, tá rodando, tá funcionando direitinho, alt-vírus, pacote office, tudo bonitinho, que envio ali, caso o cliente precise de um suporte, é isso aí, tá aí, funcionando, só, foi trocado o, o, o drive aqui, de DVD, que o cliente pediu, ele trouxe um, um outro drivezinho de DVD, e, a gente fez a, a troca aí, beleza? É isso aí, mais um computador pronto aí, mais um serviço aí do Vitor Tech.